...mais adiantada da seleção portuguesa. Esta é a equipa de arbitragem, liderada por um israelita, Harald Grinfeld vai dirigir esta partida. Terá aqui como vídeo-árbitro alemão, Bastian Danpert. Altura também para o capitão suíço. Cumprimentar ali Cristiano, adversários também na Premier League. Checa pelo Arsenal, Cristiano. Tudo a posto, se arranca o jogo, Pedro Henriquez tendo em conta até aquilo que... Bola longa, ainda chega Rodrigues, mas o cruzamento... Gou para o lateral esquerdo, a substitutora Rodrigues no último jogo da Suíça. Perto do fio, tanto vai jogar como ela esquerda, mas, portanto, é a questão do Shakiri e o seu posicionamento. Muito bem aqui, com o fermamento de Shakiri, ali a tentativa do desvio, vai marcar. Marca a Suíça, golo da seleção helvética com Aris 7. Karovic, avançado do Benfica, a dar vantagem à equipa de Murakiaquil. Seis minutos de jogo, 1 a 0 para a Suíça. Ficam ali a reclamar uma eventual falta que o VAR... Cruzamento de Otávio, muito largo. Cruzamento fica a Shakiri. Ainda Shakiri e o corte para o pontapé de Cantu. Corte de Noura menos. Este, e ainda vai para Portugal, não contou. Ganha a Suíça, mas em falta. O que os Suíças não tiveram com a República Checa? Otávio, atenção a Portugal, a bola ainda entra. Otávio e a falta. A falta, claríssima. Sobre Otávio, pontapé livre, que pode levar muito perigo à baliza de Gregor Kobals. Dois minutos altos, arranca de Otávio. Gato a surgir. Danos, Cristiano, pontapé, defesa, vai marcar golo. Marca Portugal. Recarga, vitoriosa. William Carvalho no regresso ao Valado, a dar vantagem à seleção nacional. Defesa incompleta de Kobals. Cancelo no Man City, de tal forma que foi um dos oito nomeados para o jogador do ano na Premier. Giro, atenção aqui à possibilidade da remate. Ricardo Rodrigues, o pontapé sai ao lado. Na passada, remate fortíssimo, perigoso para a baliza de Rui Patricio depois de uma boa jogada da equipa da Suíça. Jogo no dia 9, frente à República Checa, ou Chequia. Há aqui uma falta, um som. Espaço para o pé esquerdo de Shaqiri. À figura do Rui Patricio. Amaste forte, mas à figura. Estava atento também Rui Patricio. Mas atenção, porque este mau passo de Jota... Estou curioso, porque o Cristiano está com um médio prazo, não é? É no quarto. E a questão... Mas é corte na bola. Na verdade, vai de carrinho. O gole vai a cartão amarelo. O Bruno Fernandes vê amarelo. Como é que ele não dá a cartão? Se calhar, o rapaz depois o Júri são atravado. E aqui é que nós não estamos a conseguir. Bola da Shaqiri sai cair com muita força. Cruzamento à procura de Cristiano. Remate ao lado. Matou no preito, matou no peito de Cristiano. Para o remate de Otávio. Remate sai ao lado. O pé esquerdo também da Stefan. Shaqiri vai para o remate. Shaqiri sai muito mal. Shaqiri. Boa bola. Cruzamento da Shaqiri. Ficou ali a pedir pé-nalta. Vamos ver o que faz. Diogo Jota tenta o passe. Não sei o... Vai para o 2-0. Dá ao lado, dá atrás. Cristiano! Cristiano! 2-0! Marca Portugal! 35 minutos. Muito bem jogado. Aqui com a mãe de Cristiano. Emocionada, naturalmente. É o do pasto. Muito perto do golo. Também Pepe outra vez. E não marca. Pepe esteve pertíssimo. Do oitavo golo com a seleção. O ferro não deixou. Primeiro-se na separação. Salta sobre Cristiano. O cruzamento do Nuno Mendes. Vai para o golo ou não? Não deixa marca. Marca Cristiano. Outra vez. 3-0. Atualizo para 815 golos. Na carreira enquanto sénior. 117. Na seleção principal portuguesa. E no último jogo, frente à Suíça, Cristiano Ronaldo tinha feito um hat-trick. Agora... A seleção principal portuguesa são 815 no total. O Jota pode ir para o 3-0. Vai para o remato. Demora muito tempo. E não estava em decisão em rolar. Fernando Santos. Incrédulo com a eternidade que demorou o Diogo Jota. Como é que é possível? E vence-se confortavelmente por 3-0. Grande bola! Esteve à vista o hat-trick de Cristiano. Que passe monumental de Cancelo. E está... Cristiano... Vai para dentro. Vai para dentro. Dá o lado. Vai para o hat-trick. Não vai. Sai ao lado o remato de Cristiano. De novo o Cristiano Ronaldo com a possibilidade de marcar mais um golo. Lanço individual do Jota tentou assustir o... E 14 golos. Enquanto sénior a nível oficial. Corte da Fabiana. William. E o Jota. Bola para a Tema Babos. Bem jogado. Cruzamento para sair. Corte da Roma. Otávio dá ao lado. Cristiano vai para o golo. Mas há fora do jogo. Pelo menos para já não conta. E em tempo... Shakiri. E ganha um ponto. Shakiri. Mababu. E há canto outra vez para os alfáticos. William. Cruzamento. Um toque por trás. Em Otávio. Mantei muita qualidade este jogador. Que não tinha do bem. Perdeu o campeonato para o Man City e a Champions para o Real Madrid. Cruzamento e corte. Bruno. Cristiano. Movimento de Cristiano. E o carro para quem? Que vai enchar. Não é que ser mais... Bom cruzamento. O grande carro também. De saída. Temos a perder muitas saídas. Porque... Muito bem. Bruno Mendes. Está muito bem. Em relação ao Horta. Do Paridão Jó. Ponto a pé livre. Bruno Fernandes. Remata saído. Passa perto. Muito perto. Aplaudido até por Cristiano Ronaldo. Canto batido. Vai para o remate de Bruno. Vai para o remate de Bruno. E dá novo canto. A bola desvia ainda do jogador após aquele remato. Para os alféticos. Jaqueire. O passo é bom. O Cacto também. A bola para o Stefan. Saída do guardaquetes. Aquecimento. Bem jogado. Mas não consegue passar para o Jota. Ganha o quente para Portugal. Grande uma vez. Bola. Grande bola. E vai para o golo. Cancelo. Gol. Que golo espetacular. Combinação. Bernardo Cancelo. Dois jogadores formados do Benfica. Que estão também juntos. No campeão de Inglaterra. Manchester City. E é um trabalho excepcional. Para o 4 a 0 de Portugal. Vence o Liverpool. Cristiano. A cair e a falta. Bota clara sobre Cristiano. E é outra vez o Chá. Já pode agradecer ao árbitro. O Jnielita. Ainda cancela o cruzamento muito largo.